Cícero Lopes Eu levo essa menina, levo ela no salão Dançando a garradinha, minutinho até o chão Eu cheguei na menina, levei ela pro salão Dançando a garradinha, minutinho até o chão Eu cheguei na balada, tô batando pra moer Eu cheguei na balada, tô batando pra perder Cheguei na balada, tô batando pra moer Cheguei na balada, tô batando com a pinte 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 Cheguei na balada, tô botando pra piquei Cheguei na balada, tô botando pra piquei Cheguei na balada, tô botando pra piquei Pego essa menina, levei ela pro salão Dançando a garradinha, me entima até o chão Eu pego essa menina, levei ela pro salão Dançando a garradinha, me entima até o chão Cheguei na balada, tô botando pra piquei Cheguei na balada, tô botando pra piquei Cheguei na balada, tô botando pra piquei Tica na parada, tá? Tica na parada, tô? Isso aqui é forró swingado, o mais novo swing do Brasil Churrasquinho bom preço O mais barato e o melhor da região de Corotá Esse é o assim embaixo O pé está no interior E se vir na sexta-feira Eu vou chamar as novinhas do Vale na bagaceira Mostra do interior, e segunda a sexta-feira Eu vou chamar as novinhas do Miliudio Meu Deus, meu Deus, meu Deus, me Júcia Ora, Luciano Teclas Churrasquinho, bom preço O melhor e mais barato da região Tem festa no interior, de segunda a sexta-feira Eu vou chamar as novinhas pra cair na bagaceira Festa no interior, de segunda a sexta-feira Eu vou chamar as novinhas e vou dançando Eu vou chamar as novinhas Suí, pra casa da faria Império dos Salgados De Gás Nacional, Gás Essa aqui é boa Bora carequinha da casa da farinha Comece ao seu Francisco da Neide Promotos Que o resto tem um bom sabor Se o forró tá bom Venha curtir meu som Venha curtir com a gente Venha mulherada cá em cima de batom Manchar minha roupa toda Eu quero é curtição Essa pegada boa Top do maranhão Essa aqui é su, su Suingado do forró E a galera vai dançando, tirando chinelo Derramando o suco Essa aqui é su, su Suingado do forró E a galera vai dançando, tirando chinelo Derramando o suco Oh vai doidinho, você quer chamar essa nega? A nega é correta Oh vai doidinho, você quer chamar essa nega? A nega é correta Oh vai doidinho, você quer chamar essa nega? A nega é correta Oh vai doidinho, você quer chamar essa nega? A noite inteira Galera do confessionário E o forró tá bom Venha curtir o som Venha curtir com a gente Venha mulherada cá em cima de batom Manchar minha roupa toda Eu quero é curtição Essa pegada boa Essa aqui é su, su Suingado do forró E a galera vai dançando, tirando chinelo Derramando o suco Essa aqui é su, su Suingado do forró E a galera vai dançando, tirando chinelo Derramando o suor Oh vai doidinho, você quer chamar essa nega? A nega é correta Oh vai doidinho, você quer chamar essa nega? A nega é correta Oh vai doidinho, você quer chamar essa nega? A nega é correta A noite inteira Amar como eu te amo, eu sei que nunca vão amar Beijar como eu te beijo, eu sei que nunca vão beijar Eu vejo dentro dos seus olhos a sede que tem de me amar Tô na gata do correndo e vem me provar Na suíte do motel, vou te fazer flutuar Na suíte do motel, vou te fazer flutuar Churrasquinho com preço O mais barato da cidade de Coruatá Melhor da região Amar como eu te amo, eu sei que nunca vão amar Beijar como eu te beijo, eu sei que nunca vão beijar Eu vejo dentro dos seus olhos a sede que tem de me amar Tô na gata do correndo e vem me provar Tô na gata do correndo e vem me provar Nome de bom e lanche O lanche mais respeitado da cidade de Coruatá Em frente a tia Lene Esse é o seu baixo Abre a mala e vem nessa porra, menino O cingado chegou Silopei cantou E quer ficar com o veão, a conversa é simplesinha Quer ficar com o boizinho, a conversa é simplesinha É só língua, a dana, é só linguadinha Língua na xereca, ela fica molhadinha É só língua, a dana, é só linguadinha Língua na xereca, ela fica molhadinha Quer ficar com o veão, a conversa é simplesinha Tu tira a calcinha, ele passa a linguinha Tu tira a calcinha, ele passa a linguinha É só língua, é só língua, é só língua Igual a xereca, ela bateu, ela bateu É só língua, é só língua, é só língua É só língua, é só língua, é só língua Igual a xereca, ela bateu Meu parceiro, meu patrão, Gil Gás, Nacional Gás E quer ficar com o veão, a conversa é simplesinha Quer ficar com o boizinho, a conversa é simplesinha Quer ficar com o veão, a conversa é simplesinha Tu tira a calcinha, ele passa a linguinha Tu tira a calcinha, ele passa a linguinha É só língua, é só língua Igual a xereca, ela bateu É só língua Essa língua do dia Igual na tchereca, botece lá pra gente Estourou, papai Hora de vica, penhado, bota a mala e bota pra tocar na lagoa Abra a mala e vamos dançar, corró, menino É corró, cingado, sula, pregantou Só posta foto com ele, no estilo apaixonada Quando você vai no banheiro, manda a fotinha safada Não case com ele, pra depois não se arrepender Porque sou eu quem garante, as tuas noites de prazer Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha, comigo é malanda Me diz como é que cê ama Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha, comigo é malanda Me diz como é que cê ama E só posta foto com ele, no estilo apaixonada Quando você vai no banheiro, me manda a fotinha safada Não case com ele, pra depois não se arrepender Porque sou eu quem garante, as tuas noites de prazer Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha, comigo é malanda Me diz como é que cê ama Com ele é cinema, comigo é cama Me diz como é que cê ama Com ele é santinha, comigo é malanda Me diz como é que cê ama Abre a mala e vem dançar com o Robinho Estourou Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Mas isso é um ditado que eu já ouvi falar O palco que nasce torto nunca vai se endireitar Mas isso é um ditado que eu já ouvi falar O palco que nasce torto nunca vai se endireitar Estourou Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo Mas isso é um ditado que eu já ouvi falar O palco que nasce torto nunca vai se endireitar Estourou 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 Em nome de Sátio Vídeos Antenas Meu parceiro, meu patrão, Randeco Falou que ia ligar e não ligou O love da sua vida era ele Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer Não pra você Me ajude a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me mentir Para de mentir pra mim 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 Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Estourou papai Você que é meu forró cingado Estoura pro cantor Império dos salgados Falou que ia ligar e não ligou O love da sua vida era ele Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer Não pra você Me ajude a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim 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 Bob Luches, o lanche mais respeitado da cidade, em frente a Tia Lene Esse eu assino embaixo, com funcionários baixos Ela...